Música Bem-vindos ao Mais Chupa do Pré-Especial e no programa de hoje vou falar mais uma vez do Universo Aracnídee mais com as revistas do Venom e do Homem-Aranha Superior nessa fase que está intitulada Guerra dos Reinos mas são taíns que estão dentro dessas revistas e são as mais interessantes que são mostradas Venom inclusive é uma revista mensal que eu estou gostando bastante e essa Guerra dos Reinos dá uma caída não tão drástica podia ser bem pior porque essas revistas que são arcos que distoam do arco principal, da história principal que está sendo contada não é nem o Donny Cates que trabalha nesse arco normalmente eles são bem inferiores o Colambon que faz o roteiro ou o Iban Coelho nas ilustrações com Andrés Moça nas cores e esses arcos normalmente são bem fraquinhos mas nesse caso o Colambon faz um trabalho bem legal de desenvolvimento do personagem dos elementos que estavam sendo trabalhados já nas histórias, na revista principal então acho que vale a pena ler principalmente para quem já está comprando a mensal mas enfim, o Venom está nessa trajetória com o Donny Cates de um terror cósmico de ação e aí essa pequena interferência da Guerra dos Reinos vai trabalhar um pouco sobre isso nas últimas edições que eu já falei dela faz algum tempinho o Ed Brock tinha descoberto que ele era pai ele tinha um filho esse filho acha que o Ed Brock é o irmão mais velho dele então ele manteve essa relação mas agora é ele que está cuidando do garoto durante esse finalzinho, nesse último arco ele perdeu o simbionte o simbionte vai se transformar numa espada mágica para o Malekite enquanto isso o Ed Brock tem que se virar tentando sobreviver em São Francisco enquanto o exército de elfos negros e outros seres no universo divino do Thor invade a cidade que ele está morando bem, o Ed Brock está nessa situação ele acaba enfrentando alguns alguns elfos negros até porque ele tem esse lado heróico um donado personagem que está se desenvolvendo embora tenha que proteger o filho dele ele ainda é um herói e aí ele faz mesmo sem ter poderes até que ele é auxiliado por uma bruxa estranha bem, nunca faça acordos com bruxas mas essa bruxa é um tanto quanto mais estranha do que o normal mas ela é um elfo negro também diferente que faz uma proposta meio questionável dá uma pedra dos sonhos para ele e essa pedra dos sonhos faz com que o o Ed Brock desperte um outro simbionte ou desperte uma roupa que vai lembrar o simbionte para ele e aí a partir disso a gente tem batalhas cósmicas com muita decapitação, porrada e explosão até tem uma participação especial do Halloween como vilão ele cavalga um dragão de fogo e é uma história que eu estou falando ela bem despretenciosa mas ela é divertida ela é bem legal, bem envolvente tem uma ação muito bem desenvolvida e trabalha com elementos que o Unicates já está apresentando para o Venom essa relação dele com o filho dele com o simbionte dele como super herói ela é muito bem resolvida nessas nessas três edições que foi entre a 13, 14 e 15 da mensal do personagem tem um momento na maior parte dos casos ele está com essa roupa que é um Venom estilizado meio anos 90 mas e que lembra um pouco também do Venom do 2099 mas quando ele percebe que a roupa é ele que comanda e não tem nada a ver com o simbionte ele veste uma uma armadura que ficou muito bacana tem um redesign bem da hora que vai lembrar muito qualquer armadura do Skyrim então provavelmente o desenhista deve ter deve ter jogado Skyrim por muito tempo e ainda na revista a gente tem a minissérie do Homem-Aranha aquela baterizada pelo Peter David já tinha começado nas edições anteriores que vai mostrar o passado do simbionte quando ele ainda era considerado apenas uma roupa a roupa negra do Peter Parker e aí aqui a gente tem uma história em cinco partes na verdade as duas últimas partes dessa minissérie que eu já comentei no vídeo passado mostrando o que acontecia quando o Homem-Aranha o Peter Parker estava dormindo e a roupa queria fazer os seus passeios super heróicos pela cidade de Nova York é uma historinha divertida ele enfrenta o mistério até o mistério ele pega um pedaço do simbionte e se transforma isso provavelmente vai surtir efeito mais pra frente no arco do Carnificina que vai começar já na próxima edição mas por enquanto a gente fica com essas com esse pequeno vislumbre do que é o mistério com um simbionte e a última revista a edição número 12 de abril traz a Web of Venom Cult of Carnage essa Web of Venom são historinhas one shots que estão sendo trazidas por diferentes autores às vezes é o Danny Cates às vezes é o Colembom aqui essa Culto Alcanificina do Frank Thierry e elas vão mostrar um desenvolvimento paralelo da história do Danny Cates uma preparação de terreno para a aparição tanto do deus dos deuses simbionte quanto que vai ser mais pra frente quanto do arco que vai começar a partir da próxima edição do Carnificina e aqui essa história vai focar na Misty Knight e no John Lobisomem Jameson o filho do JJ na cidadezinha de Dovertown é uma cidadezinha que ficou abandonada no Colorado e que sofreu com a vinda do Carnificina numa minissérie que chama Carnificina USA e que nunca foi publicada aqui no Brasil a panipulou sumariamente a história não que seja grande coisa mas ela foi lançada lá para o início dos anos de 2010 e mostra o retorno do personagem do Carnificina ao planeta Terra o retorno antes que ele desaparecesse mas mostra alguns poderes um pouco diferentes como ele controlando a cidade inteira jogando pedaços do corpo dele para dominar outras pessoas e essa história o autor o Frank Thierry ele com certeza leu Lovecraft porque a gente tem ele cria uma sensação embora a história seja de ação não tem nem como trabalhar tanto esse horror horror do incontrolável do inatingível o horror cósmico do Lovecraft mas aqui os elementos estão bem trabalhados e a gente vê um desenvolvimento de que algo está acontecendo nessa cidade que não se sabe o que é o problema e o medo vai crescendo a partir do momento que você não sabe o que está acontecendo retoma mais ou menos um histórico do que aconteceu com o Carnificina até o momento quem não leu Carnificina e USA aqui conta os elementos básicos dessa trama e mostra a igreja do fim do mundo que é a igreja que está querendo trazer o grande ou que adora o grande deus que é o deus dos dos simbiontes o deus que novo e putz como é eu gostei bastante dessa história eu gostei bastante da forma como ela envolve o leitor numa espiral de loucura nos personagens e do próprio leitor ao ler esse esse conto bem legal eu não quero me aprofundar mais sobre a história porque é interessante ler se vocês não lerem nenhuma das não comprarem a mensal não estão lendo nenhuma das histórias lê essa apenas essa Web of Venom Cult of Carnage ela é de junho de 2019 porque embora seja uma história entre tantas ela está dentro de um arco ela está preparando o terreno para um arco ela é bastante interessante principalmente para quem gosta do Lovecraft mas deixando o Venom de lado vamos para Homem-Aranha Superior aqui a gente tem as edições 7 a 12 que vai vai encerrar o arco do Otto Octavius no corpo no corpo clonado do Homem-Aranha ele vai abandonar acho que prematuramente a identidade do Homem-Aranha Superior e o roteiro do Christos Gage é uma história que eu gostei bastante eu acho que não sei os roteiros o roteirista o próprio universo Marvel vai perder bastante com esse com a transformação desse personagem naquilo que ele já sempre foi porque os personagens nunca podem desenvolver eles nunca podem ter uma redenção eles tem que sempre voltar ao mesmo status quo ideal eu sempre reclamo disso eu sempre reclamo dessa impossibilidade de desenvolvimento e aqui a gente tem essa impossibilidade de desenvolvimento na conclusão mas o caminho até ele é uma história bastante interessante mostrando como o Otto ele foi se transformando no decorrer do tempo ele não é o Peter Parker não tem nada a ver ele continua sendo Otto Octavius mas as experiências que ele teve com a mente do Peter dentro dele depois que a mente já foi estirpada da da cabeça dele isso transformou o personagem e isso eu espero que influencie mesmo ele voltando a ser um vilão são dois arcos basicamente o primeiro da Guerra dos Reinos tem participação especial de todos os heróis da Costa Oeste eu estou falando dos Vingadores da Costa Oeste que também tiveram um fim prematuro em 12 edições que eu já falei em um vídeo aqui no canal e aí o Homem-Aranha junto com os Vingadores da Costa Oeste lutando contra os vilões a invasão de vários personagens de vários seres míticos durante essa Guerra dos Reinos uma das personagens mais divertidas é a Gwen Paul fazendo toda sua análise metalinguística do que é ser um personagem secundário numa grande saga e de qual é o papel desses personagens desses protagonistas e de qual o papel dos personagens secundários nesses nesses grandes arcos você não é nada mas você pode ou simplesmente fazer uma participação esquecível que não vai levar nada a lugar algum ou você pode ser um grande marco talvez nem tanto mas que vai morrer e que vai ser esquecido também mais pra frente muito engraçado e triste até de certa forma mas a Gwen Paul ela foi na sua loucura bastante bastante sã numa análise sobre o que são os quadrinhos o que são essas mega sagas aí o Homem-Aranha ganha a chave de São Francisco por ajudar a salvar a cidade não morreu ninguém da cidade mas ter recebido essa chave vai aumentar a responsabilidade dele quanto a vida das pessoas quanto o papel de super-herói que ele tem isso vai incomodar ele muito e é o que vai acarretar numa transformação drástica mais pra frente com a reaparição do Norman Osborn da Terra 41.400 e lá vai cacetada do Homem-Aranhas que é aquele Homem-Aranha nojento do Aranha Averso que basicamente o Peter Parker que mordeu várias o Peter Parker radioativo que mordeu várias aranhas e agora um corpo de aranha como se fosse o Homem-Aranha mas é formado de aranhas e o Norman Osborn e aí é uma luta final deles tem participação muito importante da Ana Maria Marcondes e é uma história é uma história legal de heroísmo e de uma transformação para o personagem ou uma recuperação de do elemento mais básico do Otto Octavius enfim gostei do Homem-Aranha Superior mas não gostei do fim prematuro que a revista levou e do fim prematuro que o personagem levou mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapa do Presto e comentem estão lendo o Homem-Aranha Superior estão lendo o primeiro o segundo encadrinado estão lendo o Venom ou não como eu disse se vocês querem ler a nova saga do Canificina ou não não sei se ela é boa ou é ruim mas pelo menos leia esse Cult of Carnage que é bem interessante mas a gente conversa os comentários curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapa do Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba o Presto Gaudio compartilha o vídeo entre no link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda bastante a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos